Vamos à escola, passe e aprenda a viver E confiamos nos parlamentares que aqui estão Isso quer dizer, vamos ser justos Ele já prometeu, vamos ser justos Ele falou, vamos ser justos É vontade dele, vamos ser justos E a gente está aqui pra ajudar eu Isso quer dizer, pra ajudar eu E aí é só a gente rever Pessoal, vamos concluir Patriotas Quem se aproveita Fez academia junto comigo? Eu vou sair daqui Vamos à escola, passe e aprenda a viver